Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todos os cocos, senhores! A gente teve uma situação que a gente precisava jogar com ela. Eu fui eleita ali como surfista junto com o Janaron também para finalizar a prova. Era mais ou menos de mira porque você tinha que jogar numa cama elástica em um copo com pesos e formatos diferentes. Lua, liga o sol! Lua, liga o sol! Vai, vai! Acerto o âmbulo! Lua, acerto o primeiro âmbulo! Só que a gente teve um fator natureza que a gente precisava jogar com ela. A gente chegou com uma desvantagem muito grande. Chegou a empatar o jogo, mas que foi decidido ali na hora. Tudo bem que a Tribussola teve mais chances de acerto porque pegou ali, atirou muito mais pouco que a gente. A Tribussola chegou primeiro, mas não consegue acertar nenhum alvo. Mas a gente chegou num momento que a gente empatou a prova e a partir dali foi o primeiro portal. E nessa prova eu vi que a gente precisava se organizar melhor. O sol! Venceram a prova e conquistaram a imunidade. Muita gente se desesperou, porque não sabia o que poderia fazer. É muito fácil a gente analisar a prova e ficar voltando feliz quando a gente ganha. Quando a gente perde, tem pessoas que falam mal, alguma inabilidade, alguma coisa que você deixou de fazer durante a prova, que atrapalha absurdamente. Eu queria falar isso com o Vitor também. Ele é uma pessoa que ele fala durante a prova. E durante a prova do equilíbrio, toda vez que ele cair, ele ficava falando, você me pulou, você me puxou, pra mim ou pra qualquer um ou outro. Você tá me empurrando, Roberta. Você tá me empurrando, Roberta. Tiveram algumas situações que, principalmente o Vitor, ele é um tanto reativo, não aceita muito o feedback. Então, ah, você me empurrou, você me puxou. Falei, não te empurrei e não te puxei. Onde você acha que foi o erro na prova da imunidade de hoje? É difícil você falar em um erro. Nós perdemos 25 segundos na primeira etapa. 25 segundos. Mano. Pô, cara. 25 segundos nem é nada. Como nada, cara? Uma chave no cadeado abrindo a primeira tentativa é tudo. Ah, ok, cara. Por isso que tem que ter vantagem, cara. Perdemos, ponto. Sorte não escolhe o lado. Nós mesmos querramos, não teve sorte da tribo só, não teve isso. Teve realmente a tribo lua que não, nas etapas, não teve realmente, não correu, perdeu tempo. Perdemos tempo, realmente foi isso. Eles estão com a sorte, isso nós já sabemos. Então, nós não podemos perder nenhum segundo. Aquele mínimo segundo foi toda a diferença no jogo. Não só esse, teve a questão de ter caído também no chão uma peça e a Guza ter que voltar com o Vitor correndo. Ali, a gente perdeu 10 segundos, que eram preciosos também. Lua dentro do caixote, bate para a próxima etapa. Caiu, caiu, meu amigo. Aqui, volta, volta. Você acha que a tribo agora tem alguma forma para encontrar, para seguir o jogo, para voltar para o jogo? Depois do que eu vi hoje... Não tem. É muito difícil. Se já era assim, de uma forma velada, quem dirá agora que foi exposto? Tanto eu quanto ela, a gente escutou muita coisa aqui. Então, eles mesmos falaram, está subdividido? Está. Agora está. E muito mais do que nunca, talvez. Para quem você torce? Certamente é para a Guza, que tem uma história de superação. E, assim, por mais que ela tenha altos e baixos, noites mal dormidas, e ao mesmo tempo, toda a situação de enredo da vida dela, todos os medos que a gente tem normalmente, ainda mais em um ambiente como esse. A gente precisa sair daqui melhor do que a gente em tudo. Quanto? Com pessoa mesmo. O que você leva aqui do No Limite? Com certeza é essa questão de convivência, que ela é muito mais do que essa convivência superficial que a gente vê, tem muito por trás. E o que eu levo é conectado ao meu propósito de vida, eu estou aqui por isso, eu me inscrevi por isso. Então, superar No Limite sempre foi. E, principalmente, conseguir superar e olhar que, às vezes, as coisas que me incomodam no outro são coisas que eu não consigo trabalhar em mim.